Um jardineiro encontrou um corpo enquanto fazia manutenção no quintal de uma casa de eventos. Ou seja, ele estava ali fazendo a manutenção no quintal dessa casa, que é alugada para festas, quando encontrou um corpo aí. Esse corpo já foi identificado, Léo? Já sim, Oluares. Muito boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. O corpo encontrado é de Waldson Miguel Nunes, de 54 anos. Ele estava desaparecido, a última vez que ele foi visto foi no dia 24 de novembro. Desde então, a família começou a procurar e na tarde de ontem, os bombeiros encontraram o corpo, já que o jardineiro sentiu um odor, um forte cheiro, ele subiu no muro e ao olhar essa região de Brejo, Lagoa, na região norte de Anápolis, avistou um corpo. Ele avisou a polícia, então, os bombeiros foram lá com a polícia, eles recolheram o corpo e deixou sob cuidados do IML. Agora, gira um mistério. O que teria acontecido, então, como esse corpo foi parar no local? O irmão do Waldson vai falar com a gente agora, o seu Valdeci. Seu Valdeci, a família já sabe o que aconteceu, como que foi esse momento de busca aí, vários dias, quase 15 dias aí desaparecido. Então, como você já frisou bem, desde dia 24 do 11, meu irmão foi desaparecido, ficou tido como desaparecido. Nós da família iniciamos, por conta, as buscas, e por diversas vezes, duas vezes, eu perguntei o suspeito e ele afirmava não ter visto meu irmão por vários dias. Mas, na conversa dele, para outros, ele tinha visto, ouvido o grito do meu irmão e até teria guardado um cobertor que ele estava envolto. No entanto, eu colhi as informações, a documentação e levei até o quarto distrito de polícia, onde começaram, então, a investigação, através do policial civil Galvão e o seu ajudante, também, o Austin, que fizeram um ótimo trabalho, foi uma pessoa que esteve sempre com a gente. Não deixando também de frisar que a polícia militar e toda a polícia civil, todos, estavam empenhados a desvendar esse mistério. Mas já se sabe o que aconteceu? O que aconteceu, de fato, os dois, eles andavam juntos, eles tinham o seu ali, eles eram amigos, vamos dizer assim. Eles chamavam meu irmão de irmão de leite. Ele deu esse nome, então, ele tinha meu irmão como irmão de leite. Ele, ao a polícia investigar, ele confessou no quarto distrito que tinha matado meu irmão com outro comparsa, apaulada, e ocultado o corpo do meu irmão por diversos dias já, nesse lugar que você acabou de mencionar, que é num brejo, uma lagoa que tem aqui entre Adriana Parque e Ana Carolina. E, no entanto, no lugar que ele indicou, o corpo de bombeiro procurou e não encontrou, porque o corpo deles foi localizado, do dia de ontem, pouco acima do local que ele tinha indicado, em torno de uns 100 metros. E a família está indignada agora, cobra a solução, então, a investigação desse crime? E o senhor estava conversando comigo agora há pouco, até falando dessa questão do sepultamento digno. Então, a família é o seguinte, a família, o sofrimento, eu não desisto isso para ninguém, porque a angústia, o sofrimento, você saber que você tem um irmão e que nunca fez mal a ninguém, nem um animal, nem uma mosca sequer, e, de repente, você depara com uma situação dessa, ainda que meu pai está com CEA na bexiga, no pulmão, ele não para de chorar, agravou bastante a saúde dele, tem muitos da família que está conseguindo, só que está conseguindo dormir com a ajuda de medicamento. Então, o sofrimento, ele é tamanho, a angústia é muito grande. Mas, ele não, esse miliante, ele não deu nem a chance dos familiares fazerem um enterro digno. Por quê? Por quê? Porque ele deixou, ele ocultou o cadáver depois de 13 dias que foi encontrado o meu irmão numa situação em avançado estado de decomposição, onde, do ML, vai ser levado até o cemitério, sem nenhuma chance da família velar ele. Pois não, Olores. Olores tem uma pergunta para a gente. O Léo, deixa eu só entender, essa pessoa que ele fala que teria matado o irmão dele, é a mesma pessoa que encontrou o corpo ou não? O Olores está perguntando se essa mesma pessoa que teria matado o irmão do senhor, ele teria indicado, ele encontrou o corpo ou essa pessoa que encontrou o corpo é outra? Então, a pessoa, Olores, que confessou que teria matado o meu irmão, a paulada, no quarto distrito de polícia, aqui na Vila Jaara, ele indicou o local, mas foi feita as buscas. Naquele local que ele indicou, o corpo não estava lá. Depois de algum tempo depois, que agora, ontem, é que foi encontrado, através do jardineiro que acionou o corpo de bombeiro, mais ou menos uns 100 metros acima do local que ele tinha indicado. No mesmo local, só acima, a 100 metros mais ou menos acima. Obrigado pelas informações, pois é, está havendo aí o sofrimento, a indignação da família que cobra agora a investigação para que esse crime seja solucionado e como o seu Valdeci disse, uma outra indignação é não poder fazer um velório, um sepultamento digno, já que já vai sair o corpo do IML direto para o hospital. Eu volto com você. Obrigado, Léo. Então, na verdade, o jardineiro que encontrou nada tem a ver com o crime, ele apenas encontrou ali o corpo, ou apenas não, ele encontrou o corpo e avisou as autoridades. A pessoa suspeita é uma outra pessoa que tinha indicado o local, mas não estava no exato local, estava um pouco afastado ali, mas agora a polícia já está investigando esse caso também. Obrigado, Leonardo. Nossos sentimentos à família. Notícia triste, né? Notícia muito triste.